Atualmente, não há quem discorde que a Copa Libertadores é a obsessão de todo e qualquer clube situado no continente sul-americano. E por mais estranho que se possa parecer, no passado a competição era meio que desprezada pelos clubes brasileiros, que preferiam jogar e focar suas atenções em, acreditem, campeonatos estaduais. Embora o foco eram em competições domésticas no nosso futebol, já na terceira edição da Copa Libertadores, um time do nosso país faturou o título, time esse, o Santos de Pelé, bicampeão da América em 62 e 63. Mesmo com vaga garantida na final do Mundial de Clubes contra o campeão europeu, ainda assim era mais rentável disputar os estaduais e também excursionar pelos mais variados países do mundo, algo que ninguém mais fez que o Santos de Pelé. Desta forma, a Copa Libertadores não era tida como foco principal na temporada, já que as premiações não eram tão atrativas, além das dificuldades de viajar pela América do Sul. Outra coisa que também era característica era a catimba, violência e clima de hostilidade por parte de argentinos e uruguaios, tanto é que até a década de 80, clubes desses países se revezavam quase que anualmente como campeões da competição. A Copa Libertadores de fato só passou a ser mais valorizada por clubes brasileiros a partir da década de 90, e até os dias atuais tem sido a menina dos olhos de todo e qualquer clube do nosso país que disputa a competição. Por conta de todas essas dificuldades, clubes do Brasil deixaram e até se recusaram a jogar a Copa Libertadores no passado, algo que podemos ver como surreal e impossível para os dias atuais, já que a situação anda bem diferente. Entre a primeira edição, a de 1960 até a de 1965, apenas os campeões nacionais de cada país ganhavam o direito de disputar a Copa Libertadores, tendo assim menos jogos para um clube até a conquista do título, mas a partir de 1966, a Comembol resolveu aumentar o número de participantes, classificando também os vices-campeões dos respectivos campeonatos nacionais. Por não concordar com tal modificação, já que isso se resultaria em mais jogos e mais viagens, a CBD, então Confederação Brasileira de Desportos, resolveu não enviar representantes para a Copa Libertadores daquele ano, e os clubes que disputariam a competição seriam o campeão da Taça Brasil, o Santos, e o vice-campeão, o Vasco. Além do Brasil, a Colômbia também discordou de tal modificação, e resolveu também não enviar representantes, que seriam o Deportivo Cali, campeão colombiano de 1965, e o vice-campeão, o Atlético Nacional. Desta forma, a competição seguiu sem brasileiros e colombianos, e na final daquele ano se enfrentaram o Penharol e o River Plate, com os uruguaios faturando o título na partida desempate, título esse o terceiro do Penharol até aquela época. No ano seguinte, em 1967, brasileiros e colombianos, sozinhos na discordância sobre o aumento do número de vagas, resolveram então ceder à pressão e decidiram participar da Copa Libertadores, e no futebol brasileiro, os classificados seriam o Cruzeiro, campeão da Taça Brasil de 1966, e o Santos, que foi o vice. Entretanto, apenas Cruzeiro representou o futebol brasileiro, já que o Santos abriu mão da disputa e preferiu viajar em excursão pelo mundo. O Cruzeiro até conseguiu avançar de fase, ao ser líder do seu grupo, mas nas semifinais o clube acabou terminando em segundo, atrás do Nacional do Uruguai, e acabou perdendo a chance de chegar na final. Essa edição de 1967 foi vencida pelo Racing da Argentina, que derrotou na final o Nacional do Uruguai. Em 1969, três anos após nenhum clube do Brasil disputar a Copa Libertadores, outra vez aconteceu de a CBD não enviar representantes para a competição, e o motivo foi por conta do atraso na conclusão da Taça Brasil de 68, que só foi ter o seu encerramento em setembro e outubro de 1969. A razão foi motivada pela indefinição entre qual clube seria o classificado nas quartas de final, entre Botafogo e Metropol de Santa Catarina, com os cariocas vencendo o primeiro jogo por 6x1, e o segundo terminando com vitória do Metropol por 1x0, e sem levar em conta o saldo de gols, um terceiro jogo desempate teve de ser realizado. Esse jogo desempate estava sendo disputado, e com placar marcando 1x1, mas devido a uma forte chuva, acabou suspenso, e uma nova data para a realização ou continuação ficou em aberto. E confusão vai, confusão vem, esse jogo nunca teve o seu fim, e devido várias discordâncias, com o Metropol querendo a realização de um novo jogo, se resultou então em tamanho atraso na conclusão da Taça Brasil. Vencido pelo cansaço, o clube catarinense acabou abrindo mão da disputa, e o Botafogo avançou, eliminando o Cruzeiro nas semifinais e conquistando o título sobre o Fortaleza. Desta forma, Botafogo e Fortaleza seriam os classificados para a Copa Libertadores de 69, mas por conta de tanta confusão protagonizada pelo Metropol, não houve tempo dos clubes disputarem a competição. Ciente de que não daria tempo para enviar representantes via Taça Brasil, a CBD resolveu então convidar o campeão e o vice do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 68, que foi Santos e Internacional respectivamente, mas tanto o Peixe quanto o Colorado se recusaram a representar o Brasil na Taça Libertadores de 69, com a competição assim, mais uma vez não contando com a participação de brasileiros. Quem também não enviou representantes para essa Libertadores de 69 foi a Argentina, que assim como o Brasil, vinha discordando do número de participantes, com apenas o atual campeão, Estudiantes, jogando a competição e no fim faturando mais um título, em final contra o Nacional do Uruguai. Em 1970, outra vez a Copa Libertadores não teve a participação de clubes do Brasil, e até já contamos um pouco dessa história no vídeo dos campeonatos que podem ganhar reconhecimento da CBF como campeonatos brasileiros. Bom, a Taça Brasil de 68, concluída apenas em 69 e vencida pelo Botafogo, foi a última de suas 10 edições, com o torneio Roberto Gomes Pedrosa ganhando mais força e também a atenção dos clubes. Com a extinção da Taça Brasil e com Roberto Gomes Pedrosa não indicando classificados a Libertadores, a CBD resolveu então criar um torneio dos campeões, que indicaria o classificado à competição. E esse torneio, como já contado em outro vídeo, foi vencido pelo Grêmio Maringá, após desistências de Santos e Botafogo. Mesmo com o título do Maringá, a CBD decidiu que não enviaria representantes para a Libertadores de 1970, por mais uma vez estar em divergências quanto ao seu método de disputa, e também usando como justificativa que a competição atrapalharia a preparação de suas competições domésticas, além de não querer expor os jogadores brasileiros à violência de argentinos e uruguaios, a fim de evitar possíveis lesões e desfalques de jogadores que eventualmente jogariam a Copa do Mundo de 1970 no México. Essa edição da Libertadores de 70 foi mais uma vez vencida pelo Estudiantes, que superou na final o Penharol. E não foi somente a Libertadores que já teve a ausência de clubes brasileiros, com a Copa Sul-Americana também ficando sem a participação de clubes do nosso país em uma edição. Esse fato aconteceu logo em sua primeira edição, a de 2002, que teve como campeão a equipe do San Lorenzo. O motivo pelo qual clubes do Brasil não participaram foi por conta da demora em iniciar a Copa Sul-Americana, com o calendário no primeiro semestre sendo preenchido por campeonatos regionais e também com a disputa da Copa dos Campeões, e no segundo semestre, os clubes tendo que jogar várias rodadas do Campeonato Brasileiro, ficando assim sem espaço para dividir as atenções com a primeira edição da Copa Sul-Americana, que teve seu início no tardio mês de setembro. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de curtir e de deixar a sua opinião nos comentários.